Na hora de alinhavar, é bom você colocar o viés virado de jeito que a parte dele fica um pouquinho maior do que o lado de cá. Porque você vai alinhavar aqui, bem na beirada, e esse alinhavo vai ficar abaixo da emenda do viés com tecido. Porque na hora que você for costurar bem na beirada aqui, você não vai pegar em cima do alinhavo. Isso vai facilitar para tirar o alinhavo depois. Legenda Adriana Zanotto